Olha que são características diferenciadas Passou o Marcelo por um por dois, falta do Marlon Autoriza o Alfredo Marcelo, você viu Grande defesa do Casagrande, mas o chute do Marcelo Tinha endereço certo Vai jogar pro Leonardo Demorou, achei que ia entrar batendo William, a bola passa, se vai no gol Entra que o goleiro Rodrigo já estava vencido Nossa, que boa bola do João Guilherme Gol do Londrina Bruno, camisa número 10 Fez 1 a 0 Vai embolar tudo, entrou o amarelo 55 Aí, boa bola do Marlon No peito, pescoço, queixo do goleiro Boa bola pro Cirilo Tenta por cobertura, a bola subiu João Guilherme Ficou no Leonardo, pro Cirilo E foi enfeitar, perdeu João Guilherme pra fora Pra lá, pra cá Sem bananô, jogou com o Rodrigo Que boa bola, gol do Londrina O lançamento do Rodrigo foi perfeito, perfeito, perfeito João Guilherme de cabeça Desvia e engana o goleiro Casagrande Sobrou pro Marlon na individual Não passa pelo Marcelo De novo perdeu E lá vem o Marcelo, olha aí Não saiu o gol contra do William Por milagre E tá na hora do William Olha aí, o Marcelo Roubou de novo Aí, não houve nada Três contra dois Cirilo Defesa do goleiro Rodrigo No chute do William Levantou o Cirilo No peito Vai em frente Vai bater, bateu Defesa do Rodrigo Marcelo tirou Ainda bem Seria a quinta falta Olha só que bela bola Do Thiago Boa defesa Do Thiago Casagrande E eles reclamam Do que aconteceu lá atrás Não dá nada certo O time já não joga bem Cansado E quando precisa Daquele Aquela pontinha De sobra De bola Que em vez de bater Fica no adversário É a quinta falta Agora sim O Pet Empurrou o Cirilo O jogador fez uma falta Aqui Há dez segundos Atrás Fez outra lá na frente Tiro Livre direto Gol Cirilo Pode ser o gol Do título Dois a um Cirilo diminui E coloca o Foz Mais próximo ainda Do título de tricampeão paranaense E a gente dizia Daqui pra frente Tiro livre Qualquer um Pode levar vantagem O Londrina poderia fazer três Como o Foz fazer o primeiro E pode decidir o título Sim Joga lá atrás Com o César Goleiro linha Leandro três Esse aí Camisinha verde Tocando bola Lá pro Marcelo Leandro Aqui o João Guilherme Leandro vai bater Bateu Defendeu O Casagrande Isso Sai com o Bruno Bateu Prendeu Tocou Pro Anderson Houve o corte do César César Aqui Bruno Vai bater Casagrande Soltou Marcelo Chutou pra cima Chutou Boa Tocou Disp勿 Boa 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 Obrigado.